Todos serão chamados, mas poucos os escolhidos. 6 de agosto de 2004 Jesus É lícito pelo que vem acontecendo no mundo este descontrole. São atos vergonhosos que repudiam a Santíssima Trindade com o tamanho escândalo que vem acontecendo. Mas tinha que surgir primeiro o Filho da Perdição antes de minha vinda gloriosa. Deixei que isto viesse a acontecer para completar o fim dos tempos. Indignado está o Criador do mundo com toda esta sujeira dentro de minha casa. O que eu disse a Judas, virei para dizer a esses que, por causa do maldito dinheiro, vendem-me todos os dias. Estou sendo um rei sem coroa na tua mente, mas não te esqueças que, pela falta de respeito para comigo, condenas-te como Judas condenou-se. A morte dele foi a forca, mas a de vocês, filhos ingratos, sofrerão na carne a dor terrível que cairá sobre vossa cabeça. E não falta muito tempo que tudo isto virá a acontecer. Nesta hora, irás me pedir socorro, mas daí será tarde. O mundo pecou, que quer dizer, os homens e mulheres sem se arrepender diante de mim. Maria, meus filhinhos, como posso defender-vos da grande catástrofe que virá tão logo, se vem ofendendo tanto o meu santo Filho Jesus? A piedade dele é grande, mas o demônio é forte diante de vocês. Ele faz com que seus atos sujos sejam publicados através da imprensa falada e escrita, para que todos possam ouvir e ler. No céu, todos os anjos estão numa profunda tristeza, e os santos de Deus, aqui, não veem outra coisa, a não ser mais este triste fim, sendo que a moral pouco cabe entre as famílias. Digo-vos, filhos prediletos, que representam o meu santo Filho Jesus. Se não mudarem este sistema, como continuam fazendo, desrespeitando Jesus sacramentado, todos irão pagar com a mesma moeda, como Judas fez. Venho sempre alertando por onde passo nesta terra. Não machuquem mais a Jesus, porque a segurança de todas as almas ficará para poucas pessoas. Essas que vêm mantendo o máximo de respeito na hora da Santa Missa, confessando-se e sacramentando-se de joelhos com suas vestes certas. São essas pessoas que irão passar para a outra vida. Fora disso, é como já está escrito, todos serão chamados, mas poucos os escolhidos. São Mateus 22, 14. Se não houver um arrependimento entre vocês, sacerdotes, que vêm representando a Jesus, vão deixar de ser chamados de filhos prediletos por continuarem com esta falta de respeito para com Jesus sacramentado. Se vocês acham que estes avisos são sem importância, então, o que é a verdade? Só cego é que não pode enxergar este desrespeito para com Jesus, com estes atos carnais. Jesus e Maria